É incrível a forma como alguns games conseguem realmente enganar a gente, né? Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre o que talvez seja o pior game que eu já joguei na vida. Eu acho importante compartilhar essa experiência com vocês. Vamos lá. Mas antes, convido você a se tornar membro, patrocinador aqui do canal. Assim você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, ok? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa. Caso seja novo por aqui, se inscreve aí se você curte gameplays táticas em stealth, roleplay, operações especiais e tudo relacionado a games de tiro tático. Então, guerreiro, você está no local exato, beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, é realmente impressionante ver como alguns games conseguem manipular a mente da gente através dos trailers, né? Eles conseguem enganar a gente até o último segundo antes de ser lançados. Mas, claro, que depois que o game sai e que a gente tem a oportunidade de testar, aí a gente descobre que tudo não passou de uma grande enganação e tudo mais. O problema é que, na maior parte das vezes, a gente já comprou o game, né? Então, é inclusive por isso que eu sempre digo para esperar. Espera o game lançar, dá uma olhada nos conteúdos. Tem muita gente fazendo conteúdo para todo lado, então espera, dá uma olhada para ver se está tudo certo e aí sim você pode comprar. O game em questão aqui, ele foi lançado em 2019, eu ainda não vou falar o nome, vamos ver se vocês adivinham aí. Mais especificamente, ele foi lançado em março de 2019, né? Ele era um game que prometia bastante, mas era realmente muito, né? Nos trailers que a gente via aí, a promessa é de que o game ia ter uma história, assim, bem interessante. Robôs gigantes, ó, já conseguiu linkar aí? Ia ter stealth, ia ter craft, eu que curto um bom craft nos games, né? Ele ia ter um bom craft. Tinha todo aquele feeling do Metal Gear, além de ter a opção de a gente poder fazer escolhas ali durante os diálogos, né? O que possivelmente poderia mudar o rumo da história. Sim, realmente parecia incrível, impossível não ficar no hype, não é verdade? Pois bem, já sabe qual é o game? Tudo bem, o nome do game é Left Alive, ok? E se você não conhece ele, pode ficar tranquilo aí, porque você não está perdendo absolutamente nada. O Left Alive, ele é um game com câmera em terceira pessoa, ele é um shooter tático, ele tem mecânicas stealth, como vocês estão vendo aí nas gameplays, enfim. A ideia desse vídeo aqui, ela é bem antiga, na verdade, porque eu joguei esse game no lançamento. Realmente eu estava num hype absurdo aí. Aliás, não só eu, muita gente estava também. Bem, naquela época o canal estava bem no início, né? Eu queria trazer vários conteúdos aqui nesse game, mas, cara, a cada minuto que eu jogava, a decepção só aumentava. Era uma coisa incrível. Eu não conseguia entender o que é que estava acontecendo. Aquele game ali que parecia ser tão perfeito, né? Nos trailers, nos anúncios e tal, em toda a campanha. E de repente eu estava jogando aquele negócio realmente horrível, bizarro. A gameplay desse game é uma das coisas mais toscas que eu já vi na vida. Não tem outra palavra para poder definir isso. Ela é muito travada, ela é muito mal animada. A mira também, ela é esquisita, ela é cheia de erros, ela é imprecisa. Eu nem sei dizer direito, não consigo explicar direito o que é a mira desse jogo. Você dá um toque para cima, ela sobe demais. Você dá um toque para o lado, ela vai muito para o lado. Sei lá, a gente diminui a sensibilidade e ela fica mais imprecisa ainda. Eu não sei o que acontece. Eu sei que ela é muito ruim. Para ficar pior ainda, o game não tem nenhum tipo de abate corpo a corpo, instantâneo. Algo que é indispensável para qualquer game que se proponha a ser stealth. Ou que tenha mecânicas em stealth. Só lembrando que o game, ele te obriga a ser stealth a maior parte do tempo. Mas você não tem como efetuar um único abate furtivo corpo a corpo. Você pega ali uma arma de mão, uma arma melee. E aí você tem que ficar batendo nos caras. Você chega por trás de algum NPC. E aí não tem um botão que você possa acionar para poder, sei lá, você conseguir pegar o inimigo e matar ele instantaneamente. Não. Você fica dando porrada no inimigo ali por trás até ele cair. Você tem que dar, sei lá, umas três, quatro porradas. É totalmente sem noção isso. Até porque na primeira porrada que você dá, ele já alerta todo mundo. E aí o stealth já era, né? Então, totalmente ridículo. Mas, se você tentar na pistola, a frustração é ainda maior. Porque a mira, como eu já disse, ela é sofrível. Mesmo que você consiga, por um milagre que seja, acertar na cabeça do inimigo. Também não adianta. Porque eles são esponjas de bala. Você vai ter que dar, sei lá, uns dois, três tiros na cabeça para poder matar algum. A IA do game, ela é toda quebrada também. Ela é mal programada também. Umas vezes os inimigos, eles te detectam atrás de uma parede totalmente escondido. Você está ali, ninguém consegue te ver. Acho que nem você consegue se ver. Mas os caras conseguem te ver. Em outras horas, eles não percebem você a 30 centímetros de diferença. Você pode jogar uma bomba no inimigo a dois metros do outro inimigo. E ele não vai perceber que o cara morreu com uma granada. Ou ele não vai escutar a granada. A IA é quebrada a esse ponto. Em alguns momentos, ela é totalmente esperta e letal. Em outros momentos, ela é completamente abobalhada e ridícula. Sei lá. Eu não consigo entender esse jogo. A verdade é essa. A história também, ela é bem fraquinha. Aliás, tudo nesse jogo é decepcionante demais. Basicamente, o jogo se passa no ano de 2.127. Tem uma invasão numa cidade chamada Novoslava. A história é contada pelo ponto de vista de três personagens diferentes. Uma coisa completamente dispensável também. Um é um piloto novato, Mikhail. Tem a Olga, que é uma policial do local, de Novoslava. E tem o Leonid, que é um ex-membro de um grupo ali, pela independência do Novoslava. O cara foi condenado à morte. Enfim, é como eu digo. Aparentemente, quando a gente olha assim de cima, olha a sinopse, qualquer coisa do tipo, a gente pensa assim, pô, tem uma coisa interessante aqui. Essa história, a maneira e tal. É um game que, entre aspas, tenta levantar o estilo do Metal Gear, mas começa por ser totalmente desnecessário esse negócio de jogar com três protagonistas. O game, ele é dividido em capítulos, né? E cada um acompanha um dos personagens ali, sempre com um ritmo arrastado. Sabe, a impressão que me dá, na verdade, é que esse game, a equipe de desenvolvimento, pegou esse game e os caras, eles estavam assim, com aquela má vontade absurda. Falaram, ó, vamos cagar o máximo possível esse jogo aqui. Ou, sei lá, a empresa não pagou a gente. Ou, sei lá, fizeram qualquer coisa do tipo. Eu tô muito puto com essa empresa, então vamos fazer a pior coisa possível aqui. É impressionante, porque nada funciona nesse game. A verdade é essa, né? Realmente não dá pra entender como é que um game tão promissor consegue ser tão ruim. Aliás, devo dizer que pelo menos uma coisa funciona, né? Que é o combate com os Wanzers, que são aqueles robozões, né? Vocês veem no trailer, tá passando aí no fundo, tô soltando aí algumas imagens dos trailers, né? Que eram muito bons, diga-se de passagem. E o que acontece é que em alguns momentos a gente pode controlar essas máquinas aí, os mechas, né? Uns robôs enormes, assim. E de certa forma a gente pode extravasar, soltar tiro pra todo lado. Coisa meio contraditória, porque o game é focado no stealth. Justamente o momento que presta, digamos assim, a única coisa que funciona no jogo é quando a gente pega um robô imenso e sai destruindo tudo, com um monte de armas e tudo mais. Os robôs, eles são meio desengonçados. Aliás, como tudo nesse jogo, é tudo mal aproveitado, né? Mas, enfim, com tanta coisa ruim acontecendo, a gente até pode meio que deixar passar alguns erros menores, assim. Porque, pelo menos, a gente consegue matar alguém quando tá nos bichões, né? Nos robôs enormes ali. É pouco, mas é o que tem pra hoje. Left Alive, ele é sim um game horrível. Não tem outra palavra pra poder definir aqui. Mas, digamos que até aí tudo bem. Existem inúmeros outros games de tiro que são horríveis também. Tão ruins quanto ele. Até piores, sei lá. Mas, acho que o grande problema nesse game é que ele realmente tinha bastante potencial. Inclusive, toda a divulgação dele sugeria que ele fosse um sucessor espiritual do Metal Gear Solid, né? Os caras tiveram a audácia de envolver no projeto até o próprio Yoji Shinkawa, que foi o designer de personagens do Metal Gear Solid. Aí, quando você junta um péssimo game a uma grande decepção, que foi o caso desse game aí, que tinha bastante potencial, realmente não tem como defender. A verdade é essa. Pra mim, é o pior game de tiro que eu já joguei na vida. Se eu não consigo lembrar nenhum outro game, de repente eu posso lembrar de algum game tão ruim quanto. Mas, um game que tenha me decepcionado como esse, aí, realmente eu não consigo lembrar. E quando a gente consegue juntar as duas coisas aí, realmente, eu não recomendo de forma alguma. Passem longe desse jogo, né? Hoje vocês encontram até ele aí em promoções, sei lá, até por R$19,99. R$14,99. Esses dias ele estava por R$14,99 na PSN. Mas, nem esse valor vale. Verdade é essa. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse game. Se vocês já jogaram Left Alive. O que é que vocês acharam dele? Comenta aí embaixo, beleza? Eu espero que não tenham jogado, na verdade, né? Mas, se jogaram, comentem aí embaixo. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever, caso seja novo por aqui. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti